O Centro de Convivência Idoso São José abriu as atividades do ano nesta terça-feira à tarde. Com a presença do vice-prefeito Pedro Pedroso e demais autoridades municipais, o ato foi prestigiado por um grande número de idosos que frequentam as atividades no Centro de Convivência Idoso São José. Após a solenidade de abertura das atividades, não demorou muito para iniciar a música e, claro, o tradicional baile. Estão abertas as atividades do Centro de Convivência Idoso São José de Farroupilha. Muitos já estão dançando aqui na pista. São cerca de 160 idosos que estão aqui nesta tarde de terça-feira na abertura das atividades. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação tem mobilizado o público idoso do município para participar das atividades. A terça-feira é o dia voltado para o baile, mas muitas outras atividades, como ginástica e por aí, são oferecidas aqui no Centro de Convivência Idosos São José. Enquanto alguns estão dançando, outros estão sentados, alguns estão jogando as cartas, estão jogando cartas, enfim, vale tudo. Os idosos compraternizando aqui no Centro de Convivência São José. O vice-prefeito do município classifica que é missão dos governos atender ao público idoso, contemplando essas pessoas com diversas atividades. Leandro, tu sabe que os governos têm se preparado cada vez mais para atender esse tipo de público. A população tem nascido menos criança e as pessoas estão vivendo mais. Então os governos têm que procurar políticas públicas que possam atender esse pessoal. Nós temos feito um trabalho muito sério ao longo da história, a Farropilha tem feito um trabalho muito sério, mas em especial nesse governo do doutor Clayton e meu, a gente tem se preocupado muito com isso. Esse lugar aqui é um lugar especial para a minha vida. Esse é um lugar que eu conheci o grande amor da minha vida. Vem cá, Renata. Eu conheci o grande amor da minha vida. E não é a Renata, né? Cláudia. A Renata é a nossa nova secretária de assistência social e habitação. E a Renata está encarregada de tocar essa pasta. Então ela tem uma responsabilidade muito grande, a doutora Renata. E nós vamos continuar. Nós temos aqui baile, nós temos jogos, nós temos ginástica. Nós temos uma infinidade de atividades aqui que mantém esse pessoal ativo. Então eu quero convidar tu que está nos assistindo. Se tu souber de alguém que está em casa sozinho, chama a gente. Chama a gente, porque nós mandamos assistência social, nós mandamos a psicóloga. E nós vamos convencer essas pessoas, né, Renata? Que possam vir para cá conosco. Aos pouquinhos nós vamos trazer para que se integre a toda essa equipe e que a gente possa também cuidar melhor de todos. O propósito, o objetivo é oferecer à população, a essas pessoas, a esse público, atividades. Eles contribuíram tanto já para o município, agora é a contramão, é outro retorno que vem do poder público, né? Se eu pudesse proibí-los de alguma coisa, eu queria proibí-los de ficar em casa e proibí-los de cuidar de netos. Eles já criaram filhos, eu gostaria que eles viessem para cá. Aqui tem jogos, aqui tem gente da idade deles, aqui tem baile, aqui tem namoro, aqui tem vida, nós precisamos que as pessoas vivam mais e vivam melhor. Então, nós queremos, se tu tá me assistindo e tu sabe de uma noninha que tá em casa sozinha, nos avise, avise a doutora Renata, que nós vamos mandar a psicóloga, nós vamos lá na casa, nós vamos buscar e nós vamos levar em casa para que essa pessoa aprenda a conviver conosco. Essa é a política do bem, é a política do acolher, é a política do afagar, do proteger. E é essa política que nós adotamos. A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação ressalta as atividades que fazem parte da política pública de assistência social. As atividades da política de assistência social, elas são continuadas durante o ano inteiro. Durante os meses de dezembro e janeiro, às vezes a intensidade diminui um pouco, por quê? Porque os próprios idosos acabam viajando com suas famílias. Mas os técnicos estão aqui presentes e as atividades continuam. Hoje, nós então estamos reiniciando o baile que este sim foi interrompido. Por que o baile? Porque o baile é um momento de alegria, de confraternização. Dançar é exercitar a mente e o coração. Dançar promove bons movimentos, promove a alegria de viver e o rejuvenescimento. Porque aqui em Farroupilha, nós temos muitos jovens. Aliás, os jovens estão superando as crianças. E é por isso que a gente está aqui, então. Além do baile, a gente oferece outras atividades no decorrer da semana. E a gente insiste para que eles participem. Porque a gente busca com isso o fortalecimento de vínculo entre o idoso e a sociedade e entre o idoso e a sua família. Aqui eles vão encontrar técnicos que vão poder brincar com eles, que vão poder jogar, que vão poder conversar. Muitas vezes servir de apoio e tentar de alguma ou outra forma ajudar para que eles vivam com plenitude, com alegria. Também a gente faz inclusão no cadastro único, que são de baixa renda. A gente, se necessita, a gente faz agendamentos de consulta. A gente faz todo esse acompanhamento. E é importante dizer que todo esse serviço, ele é público, ele é gratuito para as pessoas que têm mais de 60 anos. Então, quero estender aqui o meu convite para que participem das atividades junto ao Centro de Convivência São José, que fica instalado atrás da churrascaria Ronda Chahua. E também quero me colocar à disposição, enquanto secretária, aqui nos dias que tem atividade e quando eu possa estar com eles, também na secretaria, para ouvi-los, sugestões, qualquer coisa que eles tenham necessidade de nos passar, a gente gosta sempre de aprimorar o serviço. Quais são as principais políticas públicas que a sua pasta proporciona para o público, para os idosos do nosso município? Na verdade, a política de assistência social num todo, ela não é específica para uma classe, mas ela é a garantia dos direitos das pessoas, garantia de acesso aos direitos. Existem benefícios eventuais, existem benefícios que são estendidos em situações emergenciais para as pessoas, como cesta básica, nós temos o Fundo do Idoso, que também colabora no projeto para as fraldas geriátricas, nós temos atividades junto aos CRAS de visitação, de acolhimento, enfim, inúmeras atividades que estão todas à disposição da nossa população. E, inclusive, o Conselho do Idoso está apto a receber denúncias se, por acaso, tiver algum abuso ou maus-tratos dos idosos. E hoje o espaço aqui lotou? Hoje o espaço lotou, é uma alegria, estava todo mundo querendo mexer o esqueleto e rodar o salão. Então, realmente vai ser uma festa, a festa está garantida hoje. Mais de 150 pessoas participaram do Baile de Abertura do Ano no Centro de Convivência Idosos São José, na tarde desta terça-feira. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamate. Transcrição e Legendas Pedro Negri AB store organizações se inscreva no sincerno.